Olá, alunos, alunas e familiares. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Em continuidade à nossa websérie, hoje nós vamos falar sobre racismo e branquitude. E para falar de racismo e branquitude, nós trouxemos uma convidada, a Kelly Baptista. A Kelly, mulher negra, mãe, periférica, militante e atualmente gestora de projetos sociais. Vai compartilhar conosco a importância de combatermos o racismo e qual é o papel da branquitude neste combate. Desejo que todas e todos estejam curtindo a nossa websérie e deixo então vocês agora com a Kelly. Olá a todos e a todas, eu me chamo Kelly e estou aqui para falar sobre racismo e branquitude e o papel das pessoas brancas neste contexto. Eu sou mãe, preta, periférica e o racismo impacta diretamente na construção social de uma mulher negra. Quando a gente pensa nas questões raciais, desde o período antes da abolição da escravatura e pós-abolição da escravatura, a gente pensa que as mulheres negras sempre foram projetadas para servir. Antes eram mucamas, depois viraram empregadas domésticas, antes ama de leite, depois babás. E assim foi se constituindo o papel da mulher negra na sociedade. O papel que eu ocupo hoje como mulher preta, periférica, executiva de uma grande marca, é um papel totalmente diferente das mulheres da minha idade, é papel desconhecido por elas. E como que o racismo interfere diretamente? Ser uma mulher preta na sociedade brasileira implica diretamente desde o início da sua vida, quando você é hipersensualizada, hipersexualizada pelos homens. Porque a mulher preta já carrega o papel de que ela é boa para o samba, de que ela aguenta um parto mais tempo. E são questões que entram na nossa sociedade e acabam perpetuando. Nada provado biologicamente, mas tudo constituído por conta do racismo. Eu me lembro do meu período de escola, quando adolescente, o quanto a minha autoestima foi impactada por conta do racismo. O tipo do meu cabelo, o tipo da minha pele, o tamanho do meu corpo, tudo isso era colocado à prova em todo o tempo. E isso mexe muito com a nossa autoestima sendo uma mulher. Então a gente acaba crescendo, eu costumo dizer bugada, com a cabeça totalmente bagunçada, porque a gente não se sente pronta para o mundo. Quando a gente fala de racismo recreativo, que é esse racismo que o Brasil insiste em perpetuar, onde pessoas pretas são colocadas em lugar de chacota, onde pessoas pretas são colocadas como fantasia no carnaval, hoje a gente entende isso como racismo recreativo. O racismo recreativo é esse racismo que a gente coloca apelidos em pessoas pretas. Quem de vocês que é uma pessoa preta, negra ou parda, nunca ouviu falar que parecia com macaco, ou que o cabelo era de bom bril, ou que era bom para o samba, era bom para o esporte, e ser comparado com um personagem cômico da televisão. Isso é muito comum para nós, porque as pessoas acham que ser preto é ser fantasioso, é ser uma fantasia e faz com que as pessoas acabem usando isso como motivo de chacota. Isso implica diretamente na nossa autoestima. Desde que a gente estourou a questão nos Estados Unidos e Minneapolis, com a questão do George Floyd e tantos outros assassinatos que aconteceram no Brasil, as pessoas começaram a entender o racismo, ou querer conhecer o racismo, mas muitas pessoas seguem dizendo que o racismo é mimimi. O racismo não é mimimi, o racismo é uma questão social que está latente nas nossas vidas. Eu convido você a começar a pensar, quando você está num restaurante chique, ou num hotel, ou num show, quantas pessoas pretas estão convivendo com você naquele lugar e quantas pessoas pretas estão te servindo. Nós somos acostumados a ter pessoas pretas nos servindo. E a partir daqueles episódios que aconteceram a partir de maio de 2020, onde empresas, a mídia se voltou para falar sobre o racismo, eu tenho percebido que os episódios de racismo têm aumentado muito, mas não é que eles têm aumentado, é que os episódios de racismo agora estão sendo denunciados, estão sendo filmados. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é que o racismo é crime, e pasma, e muita gente não sabe. As pessoas acham que elas podem passar impune com essas questões de injúria racial, com as questões que a gente vê na internet, onde muitas pessoas pretas são massacradas. E hoje em dia, a gente tem que entender que o Brasil não é uma terra sem lei. A gente tem leis de ensino da história do povo preto. A gente tem a lei 5639, que traz que as escolas precisam trazer a história do nosso povo, mas não a história do nosso povo romantizada. A história do nosso povo que precisa ser contada é aquela história de que nós fomos sequestrados de países africanos. Outra hora nós éramos reis, rainhas, engenheiros, médicos. A partir do momento que nós fomos colocados em navios negreiros, sequestrados, e trazidos para esse país, assim como os indígenas que já habitavam essas terras, nós passamos a ser pessoas torturadas, pessoas que perderam o seu direito à sua civilidade. Talvez você que está me ouvindo, seu sobrenome é Silva, é Santos, é Ramos, são sobrenomes que foram dados dos nossos senhores naquela época, das pessoas que nos trouxeram. Nós não tivemos direitos da nossa ancestralidade a saber de onde viemos. E isso tudo faz com que as pessoas até hoje se sintam no direito de achar-se superior às pessoas pretas. Outro ponto que é interessante é que a partir do momento da pós-escravidão, a partir do dia 14 de maio de 1888, as pessoas pretas foram lançadas na rua. E eu te convido a pensar quantos moradores de rua você vê todos os dias. Desses moradores de rua, qual a cor da pele dele? Quando você vê foto de uma favela, ou quando você entra numa favela, qual a cor das pessoas que estão nessa favela? As pessoas pretas sempre foram colocadas na margem da sociedade. Por mais que a sociedade hoje diga que não existe o racismo, a gente tem um jovem negro morto a cada 23 minutos. E a gente tem uma família destruída, a gente tem uma mãe lutada, uma mulher que chora porque perdeu o seu filho e vive nesse luto sem auxílio de ninguém. O Estado brasileiro nunca deu auxílio para a tragédia e para o genocídio que tem na população preta. Você que me ouviu, eu não sei se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa preta, mas a forma que você me ouviu com certeza vai ser diferente, vai bater de uma forma diferente em você. E é interessante a gente saber que a gente precisa de pessoas aliadas, de pessoas brancas que olhem o seu lugar de privilégio e nos auxiliem nessa luta. Denuncie. Se você está numa roda de conversa e existe uma pessoa preta que é motivo de chacota ou você está vendo uma atitude racista e você não faz nada, você também se torna uma pessoa racista. Porque quando a gente é conivente a esse caso, a gente também participa de um crime. Assim como se você sabe que uma pessoa está desviando dinheiro e você mesmo não participando, você se silencia. A gente não pode se silenciar. Nós estamos em 2021, passamos de 200 milhões de pessoas nesse país, onde, como eu disse no começo, 56% dessa população é negra. E se você olhar presidente de empresas, políticos, se você olhar recentemente jornalistas que estão cobrindo as Olimpíadas, se você olhar atores e atrizes principais da novela, você não nos vê, você não vê nossa cara. Então é necessário que a branquitude, que as pessoas que têm o poder de decisão olhem isso e também militem pela nossa causa. Mas não é uma militância violenta. As pessoas muitas vezes entendem a militância como lugar de violência, como lugar de briga, lugar de turculência. Não. A militância também é um lugar de diálogo. E nós só queremos ser ouvidos. Nós só queremos ter os nossos direitos respeitados. Eu só quero que meus filhos tenham o direito de ir e vir sem ser agredido pela polícia ou sem ser um potencial suspeito. Se você, depois de ouvir tudo isso, ainda acha que o racismo não existe, eu te convido a fazer algumas reflexões. Quantas vezes você já foi parado pela polícia, andando no seu bairro de carro ou a pé? Quantas vezes você já foi perseguido por seguranças de supermercado ou de uma loja, achando que você é um potencial suspeito? Quantas vezes já foi pedido a nota fiscal de uma coisa que você comprou? Quantas vezes já foi te perguntado se você era vendedor daquele lugar ou se você era garçom? Se você respondeu uma ou nenhuma vez, eu te convido a refletir por onde você vive. Eu responderia quatro, cinco vezes a mesma questão. Eu já fui parada pela polícia, eu já fui perseguida em loja, eu já fui pedindo nota fiscal de produto que eu havia acabado de comprar. Isso não é coincidência. Isso é racismo. Então a gente precisa entender que a gente mora num país extremamente racista, onde pessoas pretas são perseguidas e mortas a todo tempo, por pessoas que muitas vezes entendem que as pessoas pretas são ameaça. E nós não somos ameaça, nós somos pessoas como qualquer outras pessoas, cheias de desejo, de vontade, de planos, de sonhos. A nossa língua materna, o português, ele traz muitas expressões racistas, que no dia a dia a gente usa sem nem saber. Por exemplo, você fala denegrir, que é a mesma coisa que difamar, mas denegrir é quando você joga uma coisa preta em cima da coisa. Você fala de magia negra e quando você quer falar que uma coisa é boa, você fala que vai fazer magia branca. Você fala de inveja negra, que é ruim, e agora o novo termo que é adotado pelas pessoas é inveja branca. A gente sempre coloca a coisa negra como uma coisa ruim. Quando a gente fala de um mercado paralelo, a gente fala sobre mercado negro. Quando a gente fala sobre uma coisa ruim, a gente sempre coloca a coisa negra em cima. O tempo está preto, a coisa está preta, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Outra expressão que a gente usa muito é chamar as pessoas de mulata. Mulata é a miscigenação que a gente tem dentro do Brasil, de junção de pessoas pretas com outras raças. Mas quando você fala sobre mulata, vem do termo mula, e a mula é junção de animais, a junção de um animal híbrido. Normalmente é o jegue, com uma égua, ou vice-versa. E aí quando as pessoas falam a expressão mulata, é usar exatamente isso. Quando a gente vai falar do cabelo crespo de uma pessoa, que a gente fala que o cabelo dela é ruim. Mas pra você, o que é um cabelo bom? Por que o cabelo daquela pessoa que é diferente do seu é um cabelo ruim? E por aí vão diversas expressões que a gente usa no nosso dia a dia. É importante que a gente comece a rever nosso vocabulário, e essas expressões, e essas falas que a gente usa no nosso dia a dia, porque acaba afetando uma parte da população. O que a gente acha que é negro, que é sujo, é referente às pessoas pretas que foram escravizadas e que também habitam nesse país. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido coisas novas. Eu gostaria de agradecer o convite à Instituição Santa Marcelina. E eu deixo uma dica pra vocês. A educação mudará as pessoas que mudarão o mundo. Que bacana. Muito obrigada, Kelly. Seguimos juntos e juntas, contribuindo nessa luta que é nossa. Aproveito e convido vocês a continuar acompanhando nosso websérie. Estaremos disponibilizando um link com as informações que a Kelly trouxe hoje pra gente, bem como com a trajetória da Kelly. Então, fiquem ligados. Acompanhem conosco os próximos episódios da websérie Direitos Humanos e Sociais. Até mais!